Fala galera, hoje é o ZegarMine para mais um novo vídeo aqui do canal, dessa vez estamos aqui jogando o pessoal Roblox mais uma vez e nesse vídeo eu vou estar aqui ensinando a vocês como vocês estão conseguindo um novo presente aqui de Natal, que tem 3 novas 300 aqui dentro do jogo, tem um presente aqui que você pode estar comprando na loja, que eu não vou fazer um vídeo sobre ele, porque é só você comprar aqui na loja, e também tem um presente aqui que está dentro desse baú, que é um presente bem raro, mas tem um presente aqui, você vai ter que abrir o baú várias vezes e você vai ganhar um presente em específico, mas tudo bem pessoal, também tem outro presente aqui que você vai conseguir de uma outra maneira, eu já fiz um vídeo sobre como consegue o presente marrom, e agora eu vou fazer um vídeo com as pintas conseguindo o presente azul pessoal, o presente de gelo, então vamos começar aqui, para a gente estar conseguindo esse presente, a gente só precisa chegar até o final, então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui, alguma coisa para ir até lá, não sei, vamos ir aqui e ver alguma coisa que eu posso fazer, então eu tenho aqui a minha família ficar, tem um sonarinho, vamos ir com um foguete mesmo, um foguete eu não sei, vamos com algo aqui, então eu vou com esse foguete, até o final, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão conseguir chegar até lá, então eu vou vir aqui, deixa eu pesquisar aqui, sei lá, ai meu deus, como é que isso aqui vai abrir, asas, caramba, ok, pronto, como eu disse, a gente só precisa chegar até o final, então o que eu vou fazer com isso, eu vou aqui acionar os meus foguetes, e a gente vai chegar até o final pessoal, não tem muito segredo com isso, se você não sabe fazer isso, eu não sei o que você tem, isso que eu tenho a dizer, mas tudo bem pessoal, se você não consegue chegar até o final, talvez você tenha algum tipo de problema, mas tudo bem, tá, então vamos, aqui, esse foguete aqui é muito ruim pessoal, mas enquanto a gente está aqui voando, vamos dando uma olhada nos estágios que tem agora no jogo pessoal, chegou aqui uns alguns novos estágios, eu quero mostrar aqui para vocês, tem esse novo estágio aqui, quer dizer, esse estágio aqui não é novo, mas eu acho que eles refizeram ele, e o meu avião, o que está acontecendo, pronto, ok, pronto, eu vou entrar aqui, e olha, eles refizeram o estágio, agora colocaram vários desses cookies aqui, alguém já comprou um novo presente, o presente da loja, dá para você comprar para todo mundo pessoal, depois eu vou comprar para todo mundo, não sei, talvez o pessoal queira, eu vou comprar um montão desses presentes depois, para a gente, eu vou formar esses presentes, que está talvez no final, e tem algum item muito novo naqueles presentes, e também tem esse aqui pessoal, esse aqui é como se fosse, sabe aquela, a loja do papai noel, onde ele faz os presentes e tudo, a gente não tem outra coisa nesse local aqui não pessoal, mas tudo bem, vamos entrando aqui, e é isso, né, e se a gente chegar até o final, eu vou indo até o final aqui, eu vou subir aqui em cima, que eu já vou, não demora tanto, então a gente vai voando até o final, né pessoal, não tem muito segredo sobre isso daqui, mas é para a gente olhar os novos estágios e tudo, então é isso, né pessoal, já estou bem feliz que hoje, já estou começando a ficar de férias, e vou poder gravar vários vídeos para vocês, então vamos continuar aqui, eu vou voando, vamos voar, e vem aqui, eu vou descer, nossa pessoal, eu gosto muito dessa nova atualização, é muito legal, ok, eu vou chegar aqui, pronto pessoal, chegamos aqui, agora o que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ir até o baú, e abrir o baú, não tem muito segredo pessoal, então não tem uma maneira que a gente, não sei, um jeito diferente de chegar aqui, mas tem maneiras fáceis, eu tenho alguns vídeos aí sobre como vocês podem estar fazendo essas farms, e tem uma dessas farms que a gente chega até o final bem rapidamente, então vocês podem estar usando, então o que eu vou estar fazendo agora, eu vou pegar aqui isso aqui, eu vou tirar foto de quando eu abrir o baú, então eu abri o baú, ele vai abrir, vai fazer tudo isso aqui, e está vendo ali o presente? O presente vai ficar até a gente, e agora eu vou tirar foto, eu não posso perder essa foto aqui, pronto, tirei a foto, então pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês como é que vocês conseguem o novo presente, vou explicar aqui o presente aqui para vocês, darem uma olhada nele, ele é super legal pessoal, aqui os presentes que eu ganhei até agora, e agora eu vou fazer o vídeo do próximo presente, já vai ser algo muito, um pouquinho mais difícil, mas olha pessoal, que lindos esses presentes, muito legal, gostei lindos esses presentes, eu espero que eles guardem essa caixa, achei que eu não quero perder, que bonito né, essa caixinha, muito bonito, espero que eles não deletem essas caixinhas do jogo quando elas abrirem, mas tudo bem, então pessoal, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu falei e fui, tchau pessoal!